E aí galera, tudo de bom com vocês? Encontrando aqui com mais um vídeo dessa vida aqui pra vocês Música Muita gente gostou da Féri Ela é muito boa pra mim também Então vamos continuar com ela Galera, já acendei a luz aqui por favor Vai ficar melhor, oi caraca Vai ficar melhor o vídeo né Ae, se tiver mostrando eu, não tem nada Ae, sai de boa Ae, vamos lá A câmera cai na culpa minha, caraca Que não foi entrar, ó, já saiu Ela é assim, nem vi Tá mal que a gente ia pegar Caramba Vou botar aqui pra nossa câmera Ae, voltando pra nossa câmera Caraca, caraca Caraca, que tem isso Nossa senhora Caramba Esse é um vídeo de dinossaios, velho Vamos matar esse filme aqui Galera, tem que matar esse aqui, galera Quem tiver tão pena desse dinossaios, eu não tenho Mas faz parte do jogo Cadê o dinossaios, velho? Sumiu Ó, tô comendo Ó, tô comendo Vou ver aqui mais O mapa Pô, precisa Eu preciso derrubar a câmera Então vamos sair por aqui Ó, minha casa tá por ali, né Vamos voltar pra casa, então Ó, então Voltando pra cá Quero voltar pra casa Agora, amor Fudeu Caramba Olha que volta Ah, eu acho que é aqui Ah, eu acho que é aqui Não é nada Caraca Caramba Tá aqui Tô em cima de casa Me ajuda, velho Me ajuda Amor de Deus Guarda o seu arco Como é que faz? Bora Essa arma tá louca Aê, beleza Aê, beleza Aê, beleza Aê, beleza Aê, beleza Aê, beleza Vai, como é que volta, velho Tá aí, né Aê, beleza Aê, beleza Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mãe, você não vai parar não? Caraca. Vamos lá. 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 Vou deixar o coração do vídeo E do canal também Vou ver isso aí galera Valeu